Vamos ajudar a encontrar pessoas desaparecidas? O José Ferreira dos Santos, olha a foto dele aí, de 52 anos está, ele está desaparecido desde o dia 4 de junho, hein? Ele mora em Bahia, a família dele está desesperada. Quem tiver informações, ligue para 9, 9, olha, 9, 8902-2063. O número 9 tem que ter, né? O número do telefone é esse, 8902-2063, que é o telefone da filha dele, que é Rosária, tá bom?